É pessoal, venho aqui de novo, né, anunciar pra vocês, né, aconteceu, né, o Pokémon, o novo Pokémon, brilhante Diamond, Shining Pearl, né, que é um remake aí dos jogos passados da série Pokémon, né, vazou, né, pra você que não entendeu, ele tava nas mãos, né, de certas pessoas aí já faz um tempo, né, já faz alguns dias, até anoticiei isso aqui pra vocês, né, porém, nenhum dump chegava na internet, nenhum dump chegava pra gente, eis que hoje, hoje, acho que hoje ou ontem, né, essa madrugada agora do dia 9, né, uma pessoa conseguiu aí, lançou, né, a versão Brilhante Diamond, né, por enquanto a gente só tem ela disponível na internet, vazou, né, 10 dias, gente, hoje é dia 9, né, o jogo tá pra sair dia 19 de novembro de 2021, a Pokémon Company deve tá pistola, mas deve tá pistola mesmo, ela em conjunto com a Nintendo, né, a gente já tinha visto, é, vários leaks, né, vários vazamentos de coisas relacionadas ao jogo, dessas pessoas que estavam de posse dele, né, imagens, é, coisas, é, curiosidades que o povo tinha, né, a respeito do que tinha mudado ou não, e agora o jogo chegou mesmo, né, já tá disponível aí em vários lugares, basta você procurar, né, e gente, como é que tá a situação do game, tá, ele tá renderizando, tanto no Yuzu quanto no Yudinx, né, porém no Yuzu, pelo que o pessoal tá reportando, tá tendo muito travamento, né, eu testei aqui, por exemplo, a primeira batalha, ela trava, né, aí eu não consigo passar disso, né, ela trava e fora isso, quem conseguiu passar relata travamentos constantes, né, também tem alguns probleminhas grátis, pelo que vi, não chega a incomodar tanto, né, mas já no Yudinx, a coisa tá muito melhor, lá, não, eu não notei travamento nenhum, é, Yudinx é um emulador mais pesado, mas você vai conseguir jogar o game lá, caso você queira, né, uma coisa importante, ele tá funcionando com o aumento da resolução interna, tá, e ele também, pelo que eu vi aqui, tem FPS dinâmico, ou seja, você pode desbloquear a taxa de quadros dele, colocar ele em 60 quadros por segundo, né, e você não vai ter o jogo acelerado, melhorando a sua experiência, tá, isso é muito bacana, né, inclusive, então, você pode jogar 4K 64 por segundo, eu também testei ele no celular, gente, testei ele com o EGNS na sua versão 2.1.6, né, infelizmente, também, ele segue o mesmo esquema do Yuzu, então, provavelmente, ele deve tá travando, né, devido a alguma falta de implementação, mas a performance no celular, o Snapdragon 845 tá bem boa, tô conseguindo pegar 34 constante nele, o que é excelente, né, é um jogo aparentemente muito leve, né, então, com o Snapdragon 845, que já é um Snapdragon antigo, né, você vai conseguir jogar no celular, o que é excelente, tá, a gente tem que esperar agora, gente, esperar, caso você queira jogar no Yuzu, né, você tem que esperar certas correções, e aí no Rio Jinx, caso você queira jogar, já pode, né, já pode, obviamente, também ir no Nintendo Switch desbloqueado, né, agora, eu nunca vi isso acontecer, se você já viu, né, algo do tipo acontecer, 10 dias, gente, né, teve, eu acho que o Mortal Kombat, né, que vazou um mês antes, mas, sim, de jogos referentes a Nintendo, né, eu não lembro de vazar tanto tempo, assim, antes do lançamento, né, 10 dias é muita coisa, eles vão, eles não vão deixar espaço, eles vão fazer alguma coisa a respeito, não é possível, a gente tem agora, no final do ano, o Pokémon Arceus, né, e ano que vem tem muito lançamento também, inclusive, né, a sequência do Zelda, né, do Zelda Breath of the Wild, e aí, pra esse jogo, gente, é um jogo, a gente pode dizer até menor, é um remake, tudo mais, é um novo jogo, né, a gente pode pôr novo, entre aspas, aí, mas a internet já foi loucura, já foi loucura, os locais, né, onde costumam sair esse tipo de coisa, tava o inferno, no negócio, tava louco, o pessoal tava desesperado, no fortão, o pessoal louco da cabeça, caralho, não sei o que, né, e vocês imaginam quando saiu Arceus, quando saiu a sequência do Zelda, o furdunço que vai virar essa internet, tá? Pessoal, é isso, né, eu só vou postar gameplay e coisas relacionadas no dia, né, no dia 19 ali, então, vocês podem aguardar, e por último, aqui, já ia até me esquecendo, gente, foi confirmado aqui por um site, aqui, através da eShop, né, japonesa, foi confirmado um patch de Day One pro jogo, tá, a gente não sabe ainda o que que virá com esse patch, tá, então, no dia 1, vai ter patch, vai ter pessoas aí fazendo o tanto, né, desse update que vai vir no dia 1, né, e tá escrito ali, ó, que foi confirmado que o tamanho total dos dois jogos, incluindo o update, será em torno de 8GB, né, esse jogo que vazou, o Brilliant Diamond, onde ele tem 4.65GB, né, o tamanho dele do XCI, né, o tanto do cartucho, né, então, vai vir mais aí um arquivo de update pra gente, que a gente não sabe, né, o que vai alterar, ou coisa do tipo, né, então, fique ligado também no dia, né, pra você ter o update pro jogo, parece que vai ser algo muito importante, beleza? E hoje é a noite, gente, hoje é a noite do dia 9, tá, a partir das 19 horas, vou estar jogando Forza, tá, Forza Horizon 5, né, assinei ali o Game Pass, né, 5, 3 meses de Game Pass PC, excelente, já tá com Forza agora baixado, instalado aqui, quem quiser jogar, assina aí também, pra gente poder jogar online, beleza? Pessoal, é isso, muito obrigado a todos, cobrindo aqui os vazamentos de Nintendo Switch, né, e trazendo a informação pra vocês, peço gentilmente, ó, se puder, vire membro do canal, né, virando membro, você me ajuda a continuar minha produção de conteúdo, né, eu trago aqui um conteúdo diferente, se você não conta com facilidade por aí, então me ajuda muito, 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 muito mesmo, beleza? Muito obrigado a todos e fui!